E que os campuseiros também amam startups? E é por isso que desde 2012 o Sebrae participa da Campus Party, ajudando campuseiros a se tornarem empreendedores de startup. A área que está lá fora, onde a gente recebe 1,500, 1,200 propostas, startups de todo o Brasil para estar presentes aqui no campus. E aí a gente seleciona 200. E isso nós fazemos em todos os campos do Brasil. Nós agora vamos ter Natal em abril, depois vamos ter Brasilia, depois vamos ter Belo Horizonte, Salvador. E a gente está procurando apoiar a garotada que tem uma startup que não sabe, tem três níveis de startup, o que está na ideia, o que já tem um produto, mas estão em beta, e o que já estão afirmados. São três categorias que nos damos aqui, visibilidade, trazemos investidores, enfim. Tem um palco lá onde eles fazem pitch. E a nossa relação homossexual com Genesio, o nosso destino, o pior insulto a um heterossexual no nosso destino, dizia homossexual. E a gente começou, quanto, quatro, cinco anos atrás, a trabalhar em startup maker em Pernambuco, em Recife, quando fazíamos a campula. E ele é um cara maravilhoso, uma pessoa humanamente muito querida. E começamos a pensar como podíamos mudar a educação universitária desse país. Porque nós temos um sistema educativo universitário, que, como disse meu amigo Dino Lincoln, que é teu amigo também, de Natal, as universidades hoje diplomam de desempregados. Porque você pega um diploma, porque estudiou uma coisa que era ligada à economia industrial. E nós estamos entrando na economia digital. Então, nossa preocupação com Genesio era o que podemos fazer para mudar, ou, se não mudarmos, pelo menos influenciar a educação terciária, universitária. Para melhorar as condições de saída dessa universidade. E aí ele criou as células empreendedoras, que é um projeto maravilhoso. Eu já fui onde ele implantou. Ele chegou até Cuiabá, lá que não há ninguém. Me levou lá a ver. E foi como jogar uma atômica nas universidades públicas, privadas, do Estado, federais. e o resultado é maravilhoso. Aí, a gente, ele vem para mim, Francesco, vamos fazer um fórum. Vamos fazer um fórum para discutir qual é o futuro da educação, para ver como a gente aqui pode ajudar a mudar. e aí criamos o fórum. Ele convidou retores de universidades de todo o país. O primeiro, o fizemos na Bahia. Eu sou baiano, como podem perceber por meus sotaques. E na primeira campus de Salvador, fizemos o estadio lá na Fonte Nova, da Campo Party. E o Genesio trouxe retores de Brasil e de fora, as pessoas que estavam fazendo coisas disruptivas na educação e demais. E foi um sucesso. Foi um sucesso. ao final, ele emitiu um memorando, um manifesto com os resultados, os trabalhos durante três dias de discussões, de mesas redondas, de apresentação de projetos e demais. E foi tão bom o resultado desse trabalho que decidimos fazer não só aqui em São Paulo, senão agora vamos fazer também em Natal. Vamos continuar a fazer. E é para mexer as águas. A gente sabe humildemente que não é que... As revoluções se fazem com a metralhadora, não se fazem. Se fazem. Mas, nossa humilde, a humilde contribuição é fazer isso. Aqui temos as conclusões. Alô, tu abre aqui. Boa tarde. Tudo bom, pessoal? É muito bom vocês aqui. Então, o objetivo, eu chamei esse francês por jantar e falei que queria usar a Campus Park para mudar a educação do Brasil. Ah, e como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer um fórum, vou fazer valas palestras de sensibilização de inovação da educação dentro da campus e vou produzir dentro da campus com os campuseiros, com especialistas, com empreendedores, o memorando com soluções feitas por pessoas que já estão mudando a educação nos seus locais, nas suas escolas, nas suas universidades. E agora, a gente vai replicar essas soluções em outros estados. Então, batemos o memorando e no final aqui do fórum, o objetivo é entregar o memorando a representantes de governo locais que podem, de fato, fazer isso aqui acontecer. Certo? Então, o fórum não é só para sensibilizar com painéis. O fórum é, de fato, para gerar agenda e mudar a educação através dessa agenda. Um exemplo disso é que, na Bahia, a gente fez a agenda, fez reuniões depois com a Secretaria de Educação e a gente está aqui com a equipe inteira da Superintendência de Educação Básica da Bahia onde a gente está trabalhando as soluções que foram expostas lá dentro da Secretaria. Então, eu queria, Francesco, primeiro, chamar outros representantes que estão aqui para a entrega desse documento. Eu queria chamar o Claudio Nascimento, vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes. Palmas para Claudio. Legal. Amigo. É o secretário de Inovação de Olinda. Eu queria chamar o Leonardo Dias. Da máfia de Recife. Olinda. Melhor Olinda. Máfia de Olinda. Ele é o secretário de Tecnologia e Inovação do Governo de Minas Gerais. Eu vou entregar o memorando aqui como resultado para cada um. Leo é um lutador. Ele fez com que fizéssemos a Campus Party em Minas Gerais. Esse ano vamos fazer quando, Leo? A nossa Campus em Minas? Que dia? De 4 a 8 de setembro. 4 a 8 de setembro. Vamos ter outro fórum de discussão de educação lá. Vou entrar uma foto ali rapidinho. E essa gente é o que faz acontecer na Campus Recife. É o que faz acontecer na Campus em Minas. e eu estou na grande família. Fala aí um minutinho aqui. Cláudio. Boa tarde, pessoal. Como o Genésio falou aí, é uma luta tremenda para a gente estar virando a chave dos gestores públicos. Eu falo isso também porque sou gestor, não é tão fácil. Mas o trabalho do Genésio eu já conheço há um bom tempo. Somos pernambucanos e há 4 anos atrás também a gente já debatia sobre que melhorias a gente podia trazer para o nosso Estado, como a gente poderia montar e me juntei com essa figura aqui também. Também foi um Francesco que me ajudou infelizmente. Enfim, e hoje estamos aqui, o desafio é grande, mas eu acredito muito que esse movimento tem que começar assim. Esse movimento ele é bottom up. Ele jamais será de cima para baixo. É isso que eu acredito. Valeu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui agradecer ao Francesco, o Genésio, meu amigo Cláudio. Um movimento como esse para discutir educação é muito importante para o nosso país. Eu tenho um filho de 13 anos, né, Francesco? A gente traca umas ideias com ele e hoje ele não entende, viu, Genésio, como é que ele vai na escola e o professor fica ali conversando com ele, sendo que a informação está no YouTube, né? Ele sempre entra num conflito e pergunta papai, poxa, eu entro no YouTube e tem coisa que é melhor do que meu professor, como é que eu faço? Então, o nosso desafio é muito grande. Hoje, quando a gente vê a universidade brasileira preocupada porque não tem aluno para fazer vestibular, para entrar na universidade, é porque depois de quatro anos o menino está fazendo o curso de desempregado, né? O cara vai ficar quatro, cinco anos na faculdade e sabe que não vai ter emprego, não vai ter oportunidade, né? No meu tempo, no tempo do Claudio, Genésio, Francesco é... Europeu, né? Europeu é diferente. Europeu baiano. Mas no nosso tempo a gente fazia faculdade e tinha uma certa garantia de achar emprego no final de quatro, cinco anos. E hoje o mundo mudou, né? E infelizmente com as regras do país, com as questões do MEC, né? É muito difícil você mudar a educação brasileira que está na era industrial, né, Francesco? Para a era tecnológica. Então o que a gente precisa é hackear a educação. Vamos fazer isso cada vez mais porque é dessa forma, então, são manifestos como esse que a gente vai poder mudar o nosso país, né? A gente fala muito de educação, 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 mas se a gente não tiver uma verdadeira revolução, nós vamos sempre ficar da arquibancada batendo palma para a China, para os Estados Unidos, para Israel, para a Índia. Então, parabéns pela iniciativa e você está intimado para ir para Campos Minas, meu amigo, fazer mais uma etapa lá. Muito obrigado, valeu, gente. Obrigado, parabéns. Palmas, pessoal, para os representantes. Francesco, muito obrigado. Eu quero fazer um abuso de autoridade. Sou presidente da Campo, vi rapidamente que aqui dentro estão os laboratórios incluídos, que é uma iniciativa do Instituto Campos Partes que eu presido no mundo e que são laboratórios que fazemos nas favelas ou nas vilas que estão longe dos centros urbanos que não têm acesso à informação, à educação. E nós levamos estes laboratórios para incluir o menino e a menina deste país, um país que joga no lixo o treinta por cento do seu talento nunca vai ser um país grande. E a gente está empenhada em fazer dez mil, dez mil, para quem não entendeu, porque eu falo em português, é perfeito, dez mil laboratórios no Brasil, nas favelas, para incluir essas pessoas que não vão ter nunca a possibilidade de ter acesso à tecnologia. Quem quer saber mais do laboratório de Incluz, você pode falar com Genencio, comigo, com qualquer da campus que vamos a informar de como isso funciona. Já iniciamos com um em Canudos, agora vamos a fazer um no quilombo de Zumbido Palmares. Temos 51 laboratórios que vão ser colocados em funcionamento nos próximos três, quatro meses em seis estados. Eu quero agradecer ao Leo Dias e ao governador Pimentel porque eles vão colocar grana para falar rápido, para fazer um laboratório em o norte de Minas, as cidades do norte de Minas, em uma parceria com os institutos federais, para poder incluir, nós vamos na favela, não temos a filosofia da casa grande que fazemos as coisas e dizemos, se você quer vir para aqui, nós vamos lá dentro, escolhemos os monitores entre os moradores da própria favela e esperemos poder mudar, ele vai mudar as universidades e nós vamos gerar gente para poder incluir no mercado de trabalho e incluir na cultura general desse país. Obrigado, Genesio, desculpa que eu aproveito para fazer meu comercial dos laboratórios e incluir e incluir em linguagem de programação e incluir está por incluir. Obrigado, Genesio, nós vemos em Minas Gerais com esse cara, com esse outro, infelizmente, e vamos fazer outro fórum e vamos ver se mudamos alguma coisa. Aqui mudamos o marco civil da internet, da lei, aqui mudamos muita coisa dentro da campo. Por que não vamos mudar a educação? Por que não vamos mudar o país? Obrigado a vocês, obrigado a vocês e nos vemos. Agora vamos dentro de pouco anunciar no palco central com o Leo a campo parte de Minas Gerais. Lá vamos a sortear uma passagem de avião e um ingresso na barraca para quem quer ir em Minas. Esperamos a todos vocês em Natal, em Brasília, em Salvador, em Minas, para continuar essa luta. Obrigado. Palmas! Pessoal aqui está mudando o Brasil, hein? Valeu, Leo. Valeu, parceiro. Obrigado. Obrigado a vocês. Então, falaram tanto do fórum, vamos falar agora dos resultados do fórum, tá? Então, eu vou pedir até que quem foi contemplado no memorando que suba no palco também, fica com a gente, não vai ter tanto tempo para falar, a gente vai ter que falar tipo 15, 5 dias, 25 dias de cada projeto, mas eu vou chamar quem contribuiu que está aqui para cima do palco e poder falar o nome, falar o que se trata da solução que a gente propôs. Então, isso aqui não funciona. Funcionou. Então, o fórum foi idealizado num jantar com o Francesco, ele, a ideia é convidar especialistas de diversos setores para, em conjunto, propor soluções, é uma realização dos Células e da Campus, as Células já tem várias premiações no Brasil, a gente tem um fluxo de processo que vai desde a formação do educador até colocar os projetos dos alunos educadores junto com investidores em cada universidade, a gente já tem uma rede de universidades no Brasil. A Campus, por outro lado, está no mundo inteiro, então, são duas entidades de referência hoje para a gente disseminar esse projeto. Fizemos várias atividades nesse palco lotadas, inclusive, 10 horas da noite os palcos estavam lotados, significa que inovação na educação é um tema que precisa ser tratado, é um tema que gera muito interesse para a gente. Esse meu passador não está me ajudando. Fizemos essa discussão na sala do futuro, onde cada proponente do memorando participou, expôs o seu projeto, expôs o seu produto, e a gente fez esse memorando conjunto. E agora algumas soluções, o Células, já foi falado, então, as pessoas vão ter que estar aqui, empreender, ler, cadê, Dani? Vai subindo aqui os donos, depois a gente vai empreender, ler, que é um projeto para usar a educação através da contação de história. Sobe aqui no palco, Dani. O projeto da EasyTech, que é uma graduação em engenharia da inovação, a primeira graduação em engenharia da inovação. A AWC, que é um projeto incrível, nacional, para transformar TCC em inovação. A maioria do TCC fica engavetado e você nunca vê o seu TCC acontecer. Essa galera aqui faz com que o seu TCC em qualquer lugar que seja, transforme-se em empreendedorismo e inovação. A Nave Avela trabalha em uma startup educação que implementa um currículo de inovação e começa com o espaço Dandox e Makers, contribuindo para uma melhor formação, ou seja, trabalha com inovação na escola, o Scopa Bits. É um kit de eletrônica básica de baixo custo com licença Creative Commons que facilita a construção de diversos projetos. Já tem parceria com o MIT Lab, por exemplo. O Academia PME, o dono está ali, cadê ele? Trabalha um currículo virtual de ensino de empreendedorismo. Vou chamar ele aqui para o palco para a gente fazer o... O pessoal agora da Bahia líder de classes tem um programa fantástico na Bahia para classificar líderes estudantis nas escolas e esses líderes participassem, participar do plano de direção da escola. Queria chamar toda a comissão da Bahia sobre aqui em cima para a gente falar com os outros projetos também. O Grafitae, eles estão grafitando todas as escolas da Bahia com temas como inovação e empreendedorismo, fazendo com que a escola ganhe cores, ganhe criatividade. A Emtec é um trabalho que trabalha ensino médio com interminação tecnológica, então, aqui está um trabalho na Bahia trabalhando inovação tecnológica nas escolas. Veja que o pessoal da Bahia realmente está muito forte em educação, a gente acha que a educação pública não tem nada novo e você vê uma superintendência com a educação básica da Bahia trazendo tantas coisas inovadoras, diferentes, que a gente nunca vê normalmente. Então, a construção do currículo Bahia vindo a fortalecer a educação básica com a implementação do currículo estadual em consonância com a base nacional comum curricular. O pessoal da spreading é uma palavra em inglês que significa espalhar e disseminar, é um objetivo disseminar conhecimento. é uma startup aqui da campus que trabalha nesse sentido. Os centros juvenis de ciência e cultura está aqui o idealizador. É um trabalho incrível, é uma escola que não é formal, mas é uma escola onde os alunos das escolas formais participam com atividades vinculadas a empreendedorismo, inovação, cultura. Uma feira de ciências também lá na Bahia onde você tem estudantes participando de vários lugares nessa feira e promovendo inovação, tanto é que a gente agora está vinculando os melhores projetos da feira aos células empreendedoras. Open Redu, o Alex veio abrir aqui esse fórum, ele trabalha uma ferramenta, uma rede social educacional, é a melhor plataforma hoje de software livre para educação, o Alex ganhou de vários prêmios e essa Open Redu já está em vários lugares, tanto escolas como universidades e é gratuita, pessoal, essa é uma rede educacional social gratuita, o Jovem Gênios, o pessoal do Jovem Gênios está ali sobre aqui no palco também, que trabalha basicamente um pré-vestibular, não é isso? É um pré-vestibular para crianças, não? Então me explica aí direito. É que na descrição pediu a história, eu contei a minha história. O Jovem Gênios é uma plataforma educacional que permite para os pais e professores individualizarem toda a performance da criança através, a criança aprende de uma maneira totalmente lúdica, com diversos jogos, enfim, é bem interessante, vale a pena vocês conferirem aí. Então, tem muita gente mudando a educação do Brasil e esses projetos podem ser replicados, né? O Studying é uma inspirada em uma forma de acompanhamento de estudos praticada para o meu filho, ou seja, é uma plataforma de grupos de estudo para que você possa fortalecer o estudo. O realizador do Studying está por aí? Está não? Está não? Está no Startup Makers, é uma startup que está lá no Startup Makers. E o Francesco já falou muito aqui do Include, ele passou cinco minutos divulgando o Include que são laboratórios como se fossem Fab Labs, só que a baixo custo e voltada a comunidades sociais. Ele está com o projeto de ter 10 mil laboratórios desse, hoje ele tem 50 e quando eu conheci ele há três meses atrás ele tinha quatro, então é sério o que ele está falando, porque o negócio cresce a uma velocidade absurda. Eu queria chamar, assim, então é isso, vamos juntos educar, vamos falar, calma aí, fica todo mundo aí. Eu queria chamar só no palco o Tiago Senna, cadê o Tiago? Tiago, salve no palco também, organizador, está ali tirando foto, é designer, fez essa apresentação o Tiago, então eu queria chamar ele aí para estar com a gente. A Dani também está ali, além da empreender, também é organizadora do fórum, trabalha comigo nos Celulas, então é isso pessoal, vamos mudar a educação no Brasil, vou botar aqui e vou deixar cada um falar dois minutinhos a experiência que foi o fórum, o que vocês acharam disso e se a gente pode a partir daqui mudar o Brasil mesmo com esse memorando que a gente fez. Oi gente, boa tarde, então eu estou como organizadora do Celulas, mas eu também sou coordenadora de uma ONG chamada Associação Empreende e Lê, que a gente leva através da contação de história, da leitura, do debate, do lúdico, da criatividade, o empreendedorismo de vida e o protagonismo em crianças, jovens e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade lá em Recife, região metropolitana, para que eles consigam ter, através de tudo isso, da contação de história desse lúdico, um mundo maior, eles consigam enxergar que existe um mundo muito maior que a comunidade deles apresenta. E aí a gente trabalha educação e não recreação, exato, porque o trabalho é continuado, é uma vez por semana, então por isso que ele educa. Ai, o fórum foi incrível, gente, foi maravilhoso conhecer ideias novas, conhecer o tanto que as pessoas estão fazendo e transformando a educação por aí afora, que a gente só enxerga o ruim, né? Então a gente tem que começar a enxergar o positivo, começar a enxergar essas pessoas que estão fazendo muito mais pelo nosso Brasil, que estão fazendo muito mais pela nossa educação e a ideia do fórum é essa, é mostrar que isso está acontecendo. Então, para mim foi incrível. Boa tarde, gente. Então, só para contestar o Edal, Jovem Gênesis, nós temos duas plataformas, uma para a escola e para a criança. A gente coloca a experiência de um aprendizado totalmente individualizado, onde a gente direciona o que a criança realmente precisa aprender de uma maneira muito efetiva através do nosso algoritmo. A criança, ela se motiva para um sistema de gamificação, né? E o pai, a escola, consegue ver todo o desempenho da criança, ver se ela estudou, se ela gosta daquilo dali. É basicamente isso. Sobre o fórum, particularmente, eu estou muito feliz porque é um sonho fazer parte disso. Eu acho que é uma coisa muito incomum com empreendedores de educação que realmente, a gente acha que a gente vai mudar a educação e a gente vai mudar nessa pegada. Então, ver que a gente não está sozinho, que tem mais pessoas nesse processo, é algo fantástico. Muito obrigado de verdade. Palmas aqui, jovem gênios. Chegou a pessoa do Spreading. Então, você explica melhor o Spreading do que? Bom, então, pessoal, meu nome é Raquel, sou da Spreading. A gente é uma plataforma para conectar pessoas que querem disponibilizar o conhecimento delas, passar a experiência delas com escolas públicas que precisam receber essas pessoas para ter conhecimentos novos, para motivar esses alunos a continuar estudando, mostrar que eles podem chegar cada vez mais longe. E a gente é de Vitória, Espírito Santo, a gente já faz algumas dessas ações lá, a gente tem o MVP no ar já funcionando. E, para a gente, o fórum foi ótimo, porque a gente veio aqui para participar do Startup Makers e acabou aqui nesse palco. Muito bom para a gente mesmo, conhecemos muita gente legal, conseguimos muitas coisas bacanas. Palmas aqui para a nossa amiga. Obrigado, viu? Pessoal da Bahia, vamos lá. Gente, boa tarde. Aqui, cinco minutos, então vou ser rapidinho. Eu só quero que vocês imaginem uma escola que não é chata, que o estudante não é obrigado a ir, mas que ele vai a si mesmo, sem ganhar nota, sem ganhar transporte e se diverte aprendendo. Bem, esses são os Centros Juvenil de Ciência e Cultura, uma iniciativa que a gente tem na Bahia. São cinco centros que estão mudando a forma como os estudantes percebem a escola com atividades interseriadas, desenvolvimento de projetos interescolares, os meninos convivendo com outras, colegas de outras escolas. Quero muito que vocês conheçam, a gente tem canal no YouTube, página no Portal da Educação, no Instagram. E sobre o fórum, assim, eu já estou desafiando o Genésio a transformar esse memorando no observatório de iniciativas de educação que fique permanente e vá se ampliando. É isso, gente. Obrigado. Boa ideia, hein? Neia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Neia, da Bahia. Eu trabalho na Secretaria de Políticas Públicas para Educação Básica e a minha missão é fazer parcerias com iniciativas inovadoras para mudar a educação. E aí nós fizemos a parceria com células empreendedoras para levar o empreendedorismo para as escolas. E eu estou muito feliz com esse fórum. Eu acho que a gente tem que discutir, sim, a educação do futuro que está acontecendo agora. As escolas precisam ter inovação, precisam ter robótica, inteligência artificial e trabalhar também a questão das competências socioemocionais. E nada melhor do que o fórum na Campus Part. Uma campus é incrível com pessoas incríveis e com certeza nós juntos vamos mudar a educação desse país. Palmas! Sobrou 15? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igla, eu represento a Academia PME. A Academia PME é uma plataforma de ensino de empreendedorismo e negócios na internet. A gente faz aulas através de estudos de casos com grandes empreendedores e negócios de sucesso. A gente tenta se diferenciar tendo aí 20% de inspiração e 80% educação criando materiais únicos para ganhar escala e levar o empreendedorismo e negócios para o Brasil como um todo. O fórum foi sensacional, agradeço a Eugenésio, a Dani, um puta prazer ter participado e conhecido histórias fantásticas e inspirado a gente um pouco mais a continuar nessa luta, histórias fantásticas e soluções que continuam a inspirar a gente a mudar a educação no Brasil. Parabéns a Eugenésio, parabéns a Dani e obrigado pela oportunidade. Bacana. Então, para motivar a gente nesse processo, eu convidei uma pessoa que faz algo que é referência e que a gente pode um dia fazer, tipo, fazer um livro. Que tal a gente um dia ser um livro? Então, eu trouxe a coordenadora do livro, Rosemary, então agradeço a vocês aqui, vocês podem liberar nosso palco aqui para a Rosemary, que é a nossa convidada desse painel de encerramento, porque a Rosemary, ela fez um livro chamado Ensino de Empreendedorismo no Brasil, já é uma segunda edição, ela vai explicar sobre essa história e tal, inclusive eu sou um dos autores desse livro, Rosemary, é um prazer imenso ter você aqui. Prazer é meu. A sua figura, tá bom? Prazer é meu. Então, tem todo o palco, toda a apresentação pra você. Ok, então, entre outras coisas, por favor, pra você tirar uma foto minha. É um prazer estar aqui, a convite do Genésio, então, na verdade, aí é uma mão dupla, ele foi convidado e o modelo aí de células empreendedoras está nesse livro que foi lançado ano passado, que na verdade é o segundo livro que eu organizei sobre a educação empreendedora no Brasil, né? O primeiro foi 2010 e o segundo saiu agora em 2016, abordando diversos modelos, diversas formas pelas quais a universidade já no país está apresentando avanços no sentido do ensino de empreendedorismo e de transformar a educação empreendedora. Mas deixa eu me apresentar. Vamos ver se muda. Uh-oh, passou. Então, essa sou eu, atualmente eu sou presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, que é a associação que congrega os estudiosos, os interessados que publicam, que pesquisam esses assuntos e a gente organiza a disseminação desse conhecimento que era através de um journal, quer dizer, uma revista científica dedicada à área que é aberta, é online, é a Regep e a gente organiza eventos para que esses pesquisadores, enfim, todo esse ecossistema se encontre e troque informações. Então, por exemplo, nós estamos organizando agora, se vocês virem aqui embaixo, a décima conferência nacional que vai acontecer na GV em julho e até com participação de palestrantes internacionais, tá? Então, eu já trabalhei bastante com educação empreendedora, fui coordenadora de núcleo de empreendedorismo na ESPM, na qual eu fui professora até dois anos atrás, fui professora da FAP, enfim, e estou na área de empreendedorismo há quase 25 anos, né? Então, tem uma longa trajetória aí, tá? Vamos ver se passa, não, eu tenho que ficar para cá, senão ele não passa, senão ele não obedece. Ok, livros dos quais eu participei, organizei, inclusive esse de ensino de empreendedorismo, quem tiver curiosidade, tem uma livraria aqui na Campus Party que está com os volumes, tá? E, participando aqui a convite do Genésio, então, me alinhando aí com que recomendações afinal a gente tem para tornar a nossa educação, o nosso ensino mais empreendedor, quer seja em escolas, quer seja em universidades, tá? Na verdade, a gente tem um caleidoscópio de possibilidades, é o que eu falo, na verdade, o que precisa é a gente começar, dar o primeiro passo, não importa às vezes nem por onde você começa, eu coloquei um caleidoscópio aqui porque o caleidoscópio é feito de pecinhas e aí à medida que você vai virando, ele vai mexendo, a escola e a universidade é assim, se você começar a dar uns inputs e alguns estímulos, não importa por onde você vai começar, você vai começar a mexer e a dinamizar esse sistema, tá? Isto porque o Brasil está extremamente atrasado, nós temos que agir seriamente porque a nossa competitividade mundial é péssima, a nossa posição em termos da inovação, do índice geral de inovação é péssimo e com isso a gente paga um horror da nossa pauta de exportação, a gente está pagando pela inovação que a gente compra, não importa sendo software, sendo equipamento, até no canudinho, aquele canudinho que foi feito pela Tetra Pak e que tem aquele ombrinho que dobra, a gente está pagando royalties por causa daquele canudinho de tomar refresco, isso não é possível mais, ou a gente dá um choque no Brasil ou nós estamos ferrados, tá? E para isso a gente precisa cada vez mais que essa educação ela seja realmente empreendedora, que ela desperte, mobilize, aproveite todo esse potencial de criatividade e de inovação que estão em todos os nossos jovens. O empreendedorismo é uma competência chave, não importa hoje para qual atividade, se você vai ser empregado, se você é interempreendedor, se vai ser um líder de comunidade, se você vai ser empreendedor da sua vida ou se você vai ter realmente um negócio ou um negócio social, é uma competência chave, transversal, aplicável pelas pessoas, grupos e organizações a quaisquer situações e contextos. Portanto, o ensino de empreendedorismo, que é como é que você faz para estimular as pessoas para desenvolverem esse potencial de serem protagonistas, etc. se refere a como é que você desenvolve essas habilidades, como é que você desenvolve essas atitudes, esse espírito empreendedor para que as pessoas sejam capazes de transformar ideias criativas em ação. E desse modo, está agregando valor, que pode ser valor financeiro, pode ser cultural, pode ser social, enfim, vai estar agregando valor, resolvendo problemas, oferecendo a oportunidade de produtos e serviços melhores. Tudo isso você só faz através da incorporação de metodologias ativas no ensino. Existe um trabalho que foi feito, recém-feito, lá pela comunidade europeia, em que eles agregaram um grupo muito grande de conhecedores, de experts de diversos países, e eles chegaram a fazer um quadro referencial das competências empreendedoras. E esse quadro referencial, ele diz o seguinte, olha, você tem que desenvolver habilidades, conhecimentos, etc., em três grandes campos. E esses três grandes campos ou três grandes competências são, com relação à ideação, ou seja, ideias e oportunidades, recursos, como é que você mobiliza os recursos, não só recursos externos, eles entendem que o recurso começa por você, você é um grande recurso, como é que você se mobiliza também para isso, e como é que você age, tá? Ou seja, todas essas competências, não importa em quais sejam as áreas, elas vão estar aparecendo e se expressando em quatro etapas, que é desde a intenção de, intenção de empreender, de puxar um produto, um projeto, buscar oportunidade, descobri-la e aproveitá-la, a decisão, então, de explorar essa oportunidade e ir em frente, tá? Agora, as recomendações, nós precisamos começar o quanto antes, você começa o ensino e educação empreendedora desde o TICOS, da LOS TICOS, né? E nós já temos soluções no Brasil gratuitas para isso, uma grande solução é essa que foi criada pelo SEBRAE São Paulo há vários anos e que foi disseminada pelo país, que é esses jovens empreendedores, primeiros passos, isso é uma metodologia, mas existem diversas, tá? E aí você tem, se você procurar pela internet, essa metodologia, ela está já disseminada disseminada e provocando os jovens, as crianças a produzir, enfim, desde um, por exemplo, dependendo do nível da série de primeiro grau, o estímulo naquele semestre, naquele ano, vai ser formar uma brinquedolândia, então como é que esse professor mobiliza as crianças no sentido de constituí-la? Então você tem essas metodologias já espalhadas, vocês vão ver, exemplos, aí Tocantins, Ceará, isso aqui é São José dos Campos no ano passado, que aliás foi um projeto de ensino de educação empreendedora de mais de 12 anos, tinha sido troncado por causa de sucessão política e retomou agora o ano passado, tá? Segunda recomendação, você inserir esse empreendedorismo no currículo, não importa como, é uma disciplina, é uma atividade, é um conjunto de disciplinas, é lógico que é sempre mais difícil você já começar com um conjunto de disciplinas ou de atividades, o importante é você começar e pode começar exatamente colocando, inserindo alguma coisa no currículo, como por exemplo lá no Ceará existe uma outra solução do Sebrae que é a disciplina, a disciplina de empreendedorismo pela qual você coloca isso na faculdade ou os jovens os primeiros passos etc, que você pode incluir no currículo, tá? Quando eu estava na SPM a gente colocou um conjunto de disciplinas que a gente chamou de um minor de disciplinas, ou seja, uma área menor de especialidade, tá? Bom, você pode começar também fazendo como logicamente a PUC do Rio Grande do Sul só chegou nisso depois de uma trajetória, então eles começaram, vocês vão ver, com um torneio de empreendedorismo e a coisa foi fervilhando, fervilhando e brotando de tal forma que atualmente eles têm dois tracks, ou seja, duas linhas para poder desenvolver o empreendedorismo já dentro da universidade, tá? Aqui eu trouxe exemplo já da Unifei, aqui do lado esquerdo, né? Que também já começou há mais de 20 anos nessa trilha, então atualmente eles têm um centro de empreendedorismo, mas tudo começou com uma andorinha só, uma pessoa só e atualmente isso germinou. A Universidade Federal Fluminense, vejam, é uma federal e ela tem já um departamento de empreendedorismo, eles começaram a lidar com o empreendedorismo fazendo, montando cursos à distância, tá? Não foi nem presencial. Então aqui só para vocês verem, depois logicamente de muito tempo, do lado direito você tem a PUC Rio que acabou chegando a ter um domínio, um domínio especial de empreendedorismo, ou seja, os indivíduos de lá quando se formam, se quiserem, tem uma outra, agrega uma outra marca no seu currículo. Do lado esquerdo é a Federal Fluminense que também apresenta várias opções. Vocês falaram de TCC, então na SPM a gente já tinha percebido isso há um tempo atrás, que o TCC, uma das modalidades, aí não é nem questão de aproveitar o TCC, mas uma das modalidades que a gente oferecia era a oportunidade do aluno ou da sua equipe fazer já um TCC desde o começo, ou seja, from the start, um TCC que fosse empreendedor. E aqui a gente já tem alguns exemplos que eu na época supervisionei. Bom, é lógico que também uma recomendação é que no mais possível as universidades, sobretudo, elas tenham e desenvolvam um núcleo de empreendedorismo ou até um centro de empreendedorismo. terceira recomendação, ah, não conseguiu, não conseguiu colocar dentro do currículo, coloque atividade extracurricular. Você tem aí uma profusão enorme de atividades que você pode fazer em parceria, você pode trazer para dentro da escola, pode se aproximar, vocês veem aí tem uma coisa enorme, uma gama enorme inclusive de apoiadores externos, de instituições que vão ajudá-los a fazer isso, desde torneio, Startup Week, Startup Weekend, Maker, Bootcamp, Hackathon, Feira de Empreendedorismo, etc. Ou seja, existem N mais capa P possibilidades. O problema é arregaça as mangas e começa. Tem experiências muito interessantes, a Unifei não tem mais isso hoje, mas ela tinha, por exemplo, ela tem o restaurante do Campus, o restaurante do Campus durante vários anos ele foi gerido pelos estudantes, tá? Ou seja, às vezes você tem coisas dentro do próprio escola e do próprio universidade que os alunos podem tomar como um projeto e para que eles então sejam protagonistas, sejam líderes e eles vão à frente, tá? Então, como eu disse, por exemplo, a PUC do Rio Grande do Sul começou tudo com um torneio e um torneio que era voltado para alunos de dentro da universidade e a coisa foi rolando de tal forma que agora ele é aberto para alunos não importam de quais instituições. Do lado direito eu tive dois torneios que eu liderei lá na SPM assim, com oportunidades que chegam até você. Você também tem que agarrar as oportunidades. Gente que te oferece, ah, vamos fazer o bootcamp, o bootcamp é lá da Finlândia, não sei o quê, vamos fazer aqui, vamos fazer o primeiro. O Entrepreneurship Challenge tinha um grupo de pessoas de mestrado de MBA de uma universidade da Carolina do Norte, enfim, que queria vir para São Paulo e nós bolamos então um dia de interação com alguns alunos para fazer então um torneio com eles. Enfim, vocês têm diversas possibilidades. Quarto ponto importantíssimo em termos de recomendações. Ir além das escolas tradicionais, ir além das carreiras tradicionais. A gente tem que pensar naquelas carreiras que normalmente as pessoas não estão pensando em negócios, mas elas vão ser agentes. Por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, tá? alguém que seja um tradutor intérprete, alguém que trabalha com música, ele vai ter que ser, parte do trabalho dele é empreender, tá? Então, você tem que prepará-lo. Então, a gente tem que ir além, oferecer oportunidade de empreendedorismo e de educação empreendedora para eles. Importantíssimo, o quinto ponto, envolver agentes da comunidade. Você pode envolver desde esses agentes que foram colocados aqui, nesse memorando, enfim, que é a contribuição aqui da Campus Party, quanto outros que existam. Um potencial extremamente importante e que nós estamos acordando para eles agora apenas, é você utilizar, por exemplo, seus ex-alunos. Trazer os seus alunos que são empreendedores, que tem projetos, etc, para dentro da escola, para dentro da universidade, ou levar os seus alunos até lá, fazer um caminho de mão dupla, fazer com que eles tenham oportunidade de conhecer, de fazer estágios, enfim, ter mentores. Nesse exemplo aqui de cima do pontapé, esse exemplo do pontapé é uma atividade extracurricular da Universidade Federal de Alagoas. E eles lá em Alagoas conseguiram, porque parece que o estado é menorzinho, não sei, mas parece que também deve ter menos briga de ego, então eles conseguiram alinhar diversos agentes, desde o Cebral, a Universidade, o Conselho de Jovens Empreendedores, enfim, conseguiram alinhar a Secretaria de Planejamento para desenvolver diversas atividades, e com isso eles estão chegando inclusive a fazer atividades no interior, como eles dizem, no sertão de Alagoas, tá? Ou seja, você tem que envolver mentores, pessoas que venham ajudar nesse esforço de contribuir para essa modernização, tá? Nós temos que ir além das fronteiras da escola, ir além, é difícil eu competir com eles, né? Ir além dos muros, você tem que fazer, tem um potencial enorme dentro da escola, quer seja, não são só os alunos, os professores também, eles têm conhecimento, eles têm como agir e contribuir com a comunidade que está em redor, assim como, por exemplo, está se pensando em fazer um laboratório de inclusão dentro de uma comunidade, você tem várias coisas que você pode fazer, por exemplo, aqui na Unifei, uma das coisas que eles começaram a fazer é levar os alunos para as escolas, escolas públicas lá da região que tem a pior classificação no IDEB e esses alunos começaram a trabalhar dentro das escolas com os professores e com os alunos e com isso eles estão já ajudando essas escolas a melhorarem a sua educação a retenção enfim e melhorar o seu resultado de ensino ou seja, tem muito para fazer a Lagoas de novo lá conseguiram ganhar um prêmio Santander agora no final do ano por quê? porque eles apresentaram um projeto para trabalhar com MEIs com empreendedoras microempreendedoras individuais no interior lá em Arapiraca e São Sebastião ou seja, é esse esforço de ir e de oferecer soluções agora é ponto crítico que você precisa também transformar não é o aluno só o primeiro ponto que precisa ser transformado é o próprio agente que vai ser o catalisador dessas mudanças sobretudo os professores mas não só os professores você tem também os líderes os dirigentes você consegue fazer consegue fazer um movimento com uma andorinha só consegue? você consegue provocar mudanças com uma pessoa só? sim ou não? dúvida? até possível falei da Unifei que começou com um cara só ele já tem um centro de empreendedorismo já estão indo além das fronteiras etc professor lá em Picos no Piauí que também começou sozinho com uma feira de empreendedorismo agora é lógico que o esforço vai ser muito mais interessante se você tiver muito mais andorinhas nesse seu esforço conjunto tá? é lógico que se você tiver no plano de governo inserção de uma política de educação que envolva o ensino de empreendedorismo melhor ainda mas não contem que só a parte política vai resolver eu falei que a gente teve um problema nas transições políticas né a gente tem esse problema no Brasil político nenhum gosta de continuar o projeto do outro então você pode ter problemas de truncamento nas transições mas é óbvio que se você tiver um guarda-chuva com uma política isso já vai ajudar a pelo menos perenizar o esforço o estado de São Paulo não sei se vocês sabem ele já tem instituído por lei um plano estadual de educação empreendedora já teve uma equipe trabalhando nisso já nas bases etc e com isso já me deram a plaquinha de encerrado e eu também cheguei no final vocês viram que eu sou brilhante nisso né ok obrigada então o importante é começar conseguir inspirar contaminar chegar mais gente gente que ajude para você chegar mais longe obrigada eu acho que a gente fechou com o chat de hoje de fora apresentador de Félio muito obrigado eu fui avisado que o francês se tolou mesmo com as entregas do memorandum mas também tem que falar sobre a pergunta mas eu e a Rosemary a gente vai estar ao lado aguardando todas as pessoas que querem começar mas deixa eu perguntar vai ter uma atividade agora as quatro aqui ou não vai tá bom então deixa eu tirar esse chifrinho só uma coisa para a sala Tiago e Daniele cadê Tiago vem cá eles dois organizaram para comigo não faz sentido eu vou até aqui a gente vamos fazer uma salva de palmas especial a gente eu fico aqui eu fico aqui que ele faleceu em três cumprões agradeço a gente agradeço a gente a gente já está com saudade aqui já estou pensando em barril da riqueira para os estudantes que eles não se não se não se não se não se não se devolve faz o produto e devolve eu fico aqui eu fico aqui eu fico aqui eu fico aqui